Fala, galera da Contigo! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia de bater papo sobre um assunto super legal, um grande evento que rolou aqui em São Paulo, capital, na noite da última terça-feira, dia 30 de novembro. Gabi Martins aproveitou a terça-feira pra curtir um festão de aniversário, pra fazer um festão de aniversário, e também lançar o seu mais novo EP. A festa foi marcada por um quase pedido de casamento, muitos famosos com looks lindíssimos, e a gente vai comentar tudo aqui pra vocês hoje, então vamos lá! Comemorar o aniversário de 25 anos com o tema Las Vegas, e ainda por cima lançar um EP no mesmo dia, não é pra qualquer um, né? Mas foi isso que Gabi Martins decidiu fazer na noite da última terça-feira, dia 30 de novembro. Começando pelo look da aniversariante, é claro que vocês sempre gostam de ver, de saber, né? A Gabi tava com um vestido super diferentão, todo recortado, lotado de brilho, e juntando o vestido da Gabi mais as joias que ela usou no seu aniversário, eles somam mais de 800 mil reais, gente, vocês estão ligados nisso? A cantora também fez questão de voltar pro loiro, né? Seu cabelo tão conhecido, antes do evento, pra passar seu aniversário do jeito que todo mundo conhece Gabi Martins. Chegou de limousine com o namorado Thierry, tudo em grande estilo. E claro que uma festa dada por uma cantora tinha que ter muita música, e foi isso que rolou. O Thierry se apresentou, chamou outros grandes artistas no palco também, como foi o caso de Luísa, né? Da dupla com Luís e Maurílio, Biel, Thais Reis, até Melody, Felipe Amorim, Fiuk, Mateuzinho, Fly, foi muita gente. E também teve muita gente que foi pra festa, né? Não são cantores. E marcaram presença em grande estilo, como foi o caso de Zé de Camargo, Graciele, Marrone, Gil do Vigor, Vitube, Mayra Cardi, Artur Aguiar. Gente, muita gente tava por lá. Esses looks estavam lindíssimos, dá uma olhadinha por aqui. Mas o que deu o que falar realmente entre os internautas foi o quase pedido de casamento que o Thierry fez, iria fazer pra Gabi, né? Porque rolou na internet uns boatos de que ele, o empresário da Gabi, tiveram um desentendimento sobre essa questão. Pelo visto, esses boatos foram reais, porque lá no meio da festa o Thierry estava no palco, né? E falou que ele tinha tudo planejado pra pedir a Gabi em casamento naquele dia, mas que ele foi proibido, galera. Isso mesmo, ele foi proibido. E ele disse que então vai fazer no off mesmo, né? Sem ninguém ver, porque melhor assim. A Gabi até tem toda uma desconversada, mas eles trocaram umas farpinhas ali no palco. Parece que esse é um assunto que deixou eles um pouquinho irritados, nervosos, né? Não tá tudo do jeito que eles queriam em relação ao casamento. Pode ser? Ao pedido, talvez? O que vocês acham? Mas pelo visto, esse pedido vem aí, viu, gente? Não vai demorar muito, não. Bom, eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, saber um pouquinho mais sobre o que rolou na festa de Gabi Martins. A gente volta em breve com muito mais em Contigo. Então, beijão pra vocês e até lá. Tchau, tchau.